O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, se reuniu neste final de semana com movimentos populares de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Representantes de entidades sociais têm denunciado a Prefeitura do PSDB por racismo institucional. A repórter Daiane Ponte acompanhou o encontro. A presença do ministro Silvio Almeida em São Bernardo do Campo faz parte do esforço dos movimentos locais em busca de reconhecimento e justiça diante da prática de racismo institucional pela Prefeitura. Prefeitura, violações como o despejo de um templo religioso de matriz africana, perseguição a comunidades de terreiro, cortes em linhas de ônibus que atendem a bairros periféricos, demolição de residências e remoção de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica estão entre os casos de racismo. Eu acho que isso é fruto de uma mobilização dos movimentos sociais do movimento negro muito forte e as denúncias são denúncias muito consistentes, extremamente escabrosas e violentas, né? É um racismo tão escancarado que isso é isso que levou ao governo federal ter conhecimento do que está acontecendo, assim. E a gente espera, de fato, que a partir desse momento todas essas denúncias de violações de direitos, de direitos humanos, elas sejam levadas a sério. Quem faz despejo é a GCM, quem vem como responsável da Secretaria de Habitação é o secretário de Segurança Pública, então algo está de errado. Você não tem diálogo com as famílias, você não tem política habitacional, mas você tem repressão da GCM, repressão do secretário e desde 2017, nós do MTST, toda manifestação que a gente faz reivindicando moradia, quem trata com a gente não é o secretário da Habitação, é o secretário de Segurança Pública. Desde o início da atual gestão aqui em 2017, que ele tem atuado de forma bastante ostensiva com a população que mora em situação de vulnerabilidade social, vários despejos, vendas de terrenos do município para iniciativa privada e culminou também dele querer despejar, fazer o pedido judicial para despejar o projeto Meninos e Meninas de Rua. As denúncias contra a administração Orlando Morando, que motivou a realização deste encontro, também incluem a remoção do projeto Meninos e Meninas de Rua, presente neste espaço na região central de São Bernardo do Campo há mais de 30 anos. O projeto aqui nesse espaço é uma resistência, né? Então se você olhar dos lados aqui, o que aconteceu nesse centro de São Bernardo, os prédios altos saindo aqui, no entorno é só prédio de classe média alta e nós estamos aqui no meio. Então é uma resistência, então é o povo que vem para cá, é o povo preto, é o povo LGBT, são os indesejáveis, que muita gente não quer, não quer por perto. Esse é um projeto de fato muito importante, que tem uma história importante, não só na história de São Bernardo do Campo, mas na história do Brasil, tem reconhecimento internacional. A intenção do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério da Cidadania, como não poderia deixar de ser, é tentar estabelecer alguma forma de negociação, de conversa, tentar fazer com que as autoridades possam chegar ao entendimento em relação à importância desse espaço, as pessoas que aqui são atendidas. Então o que nós vamos fazer, obviamente, respeitando as autoridades, respeitando a legalidade, mas sobretudo respeitando o povo que precisa desse espaço, é tentar estabelecer alguns canais de negociação, tentar dar o suporte necessário para que as pessoas não fiquem esse atendimento. O ministro se comprometeu a levar as denúncias ao presidente Lula. Além disso, anunciou uma série de iniciativas, como a inauguração da Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a participação do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições dos conselhos tutelares, a implementação do Plano Nacional em Defesa da População em Situação de Rua e a preservação do projeto Meninos e Meninas de Rua. Eu vi muitas coisas aqui, e as coisas que eu vi, elas não deixam nenhuma dúvida que a cidade de São Bernardo ela tem uma série de problemas e que caracterizam violações de direitos humanos. Eu falo do meu dever, como ministro de Estado, dos direitos humanos da cidadania, lutar por um espaço que é um espaço de direitos humanos, um espaço importantíssimo para a cultura do nosso Brasil. Então, eu agradeço a todos e todas pela oportunidade que me deram de ouvi-los e podem contar comigo para tudo o que for preciso. Muito obrigado. 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 Obrigado.